Música Amados irmãos, conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade-luz do Brasil na Chapada dos Veadeiros, próximo a Brasília, Alto Paraíso. Link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Segue aí. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Astrologia Intuitiva, o Equinócio de Setembro 2022. O Equinócio de 22 de Setembro traz um ponto de virada no ano astrológico. A energia começa a se mover em uma nova direção, guiando o que deve mudar, evoluir e crescer em uma nova direção. O Equinócio tem sido um tempo sagrado, quando o véu entre os mundos físico e espiritual se afine e a grade de energia do planeta se move para uma vibração e harmonia mais altas. Toda mãe terra responde ao Equinócio, e isso é algo que podemos até ver com a mudança das estações. No Hemisfério Norte, a natureza começa a derramar, liberar e deixar ir. No Hemisfério Sul, a natureza está começando a florescer e florescer. Onde quer que você viva, todos nós podemos sentir essa mudança de energia em nossas vidas. Podemos descobrir que algumas coisas precisam ser liberadas, e outras desabrocham. Saber o que precisamos desenvolver e o que precisamos contrair pode se cristalizar no alvorecer do Equinócio. Podemos começar a ver o que é mais importante para nós, em que queremos gastar nossa energia, e onde queremos colocar nossas intenções. Se nos sentimos desequilibrados ou queremos nos fundir com as energias da mãe terra, passar um tempo intencionalmente ao ar livre em conexão com a natureza, pode ser incrivelmente harmonizador e curativo. O Equinócio de Setembro e o início da temporada de Libra O Equinócio de Setembro também marca o início da temporada de Libra, um signo do zodíaco que está fortemente ligado a encontrar o equilíbrio e o fluxo, entre dar e receber em nossas vidas. Libra também representa o eu no outro, que é essencialmente a pessoa que nos tornamos nos muitos relacionamentos de nossas vidas. Gostamos de ser quem somos quando estamos com certas pessoas? Certos relacionamentos trazem o melhor de nós? Existem relacionamentos que nos impulsionam ao crescer, desencadeando nossos traumas e comportamentos subconscientes. Existem relacionamentos que são simplesmente divertidos, e nos lembram da alegria que temos. Existem relacionamentos unilaterais ou relacionamentos que precisamos manter, para permanecermos profissionais ou mantermos a paz. Os relacionamentos são muitas vezes nossos melhores professores. Precisamos que ela floresça, cresça e entenda quem realmente somos. Se você quiser fazer algum trabalho de relacionamento, o equinócio e as energias da temporada de Libra podem ser um momento benéfico. Aqui está um exercício de diário para você começar. Pense no seu relacionamento mais próximo, mais profundo, mais estranho e, em seguida, dê uma olhada nas seguintes perguntas. Essas perguntas podem ser complicadas, então deixe-se guiar. Siga sua intuição ou apenas comece a escrever, e veja quais respostas surgem. Essas perguntas não são realmente projetadas para você responder completamente, mas para despertar ou suscitar diferentes ideias ou pontos de vista. O que você acha que esse relacionamento está tentando te ensinar? Você acha que esse relacionamento tem laços kármicos, ou está escrito em seu contrato de alma? Se sim, qual você acha que é o propósito maior de tudo isso? Você poderia se projetar nesse relacionamento, ou querer que as coisas sejam diferentes do que são? Você está realmente ouvindo e se comunicando claramente nesse relacionamento, ou está apenas supondo? Algo precisa mudar nesse relacionamento e, em caso afirmativo, essa mudança pode começar com você? Como você pode mostrar o seu melhor lado neste relacionamento? Que partes de você são sufocadas nesse relacionamento? Que partes de você são encorajadas a florescer? Equinócio de Setembro 2022 Astrologia No equinócio de Setembro 2022 temos seis planetas principais em retrógrado, que tem sido o nosso cartão de visita para o Universo refletir, recarregar e reconsiderar como escolhemos gastar nossa energia. No dia do equinócio, Mercúrio retrógrado alinha-se com o Sol, juntando-se a ele no ponto de potência de zero grau de Libra. Ter o Sol e Mercúrio juntos neste ponto, de poder sobrecarregue e infunde suas energias. Pode nos trazer maior iluminação, clareza mais profunda e pode ajudar a trazer à tona, tudo o que estava escondido nas sombras. Como Buda disse uma vez, três coisas não podem ser escondidas por muito tempo, o Sol, a Lua e a Verdade. E essa parece ser uma citação muito apropriada para essa fusão cósmica, se houver alguma coisa em sua vida que você gostaria de esclarecer, ou respostas que você está procurando, especialmente em torno dos relacionamentos em sua vida, estabeleça uma intenção neste dia do equinócio, e fique aberto a sinais, mensagens e a inspiração que você receberá. Porta Nás, se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos. Conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira Cidade Luz do Brasil. Conheça no www.catarse.me.cidadeluzbrasil2. E se você tiver interesse de conhecer o projeto e também adquirir um terreno de 500 metros quadrados ou mil metros quadrados, entre em contato no WhatsApp, prefixo 77-99905-3999, com Carlos Bispo. Gratidão, muitas bênçãos. Gratidão, muitas bênçãos. Gratidão, muitas bênçãos. Gratidão, muitas bênçãos.